Olá, muito boa noite para você de casa, boa noite a você que está no trabalho ainda, né? E vai ter o prazer aqui, vai nos dar o prazer e a honra da sua companhia nessa terça-feira, dez e meia da noite, porque está começando o nosso Conexão ND. E a gente vai trazer hoje aqui um assunto muito bacana e com uma pessoa também muito especial, que vai trocar uma experiência, a experiência que ela teve com o seu filho já desde pequenininho até os dias de hoje. Porque eu acho que imagino que você que deve ser pai, mãe, você já deve se debruçar em cima do seu filho, quer dizer, deve colocar toda a sua atenção, né? 100% do seu dia em cima do seu filho, claro, porque principalmente recém-nascido precisa de toda atenção, né? A questão de alimentação, horário, trocar fralda, tudo isso que a gente sabe como é trabalhoso. Agora pense quando você começa a desconfiar que o seu filho ou a sua filha pode ter algum problema a mais, algum problema como, por exemplo, uma falta de atenção ou às vezes uma atenção muito constante em cima de uma coisa só, a criança às vezes não interage muito com outras crianças e você vai percebendo que tem algo errado. e de repente você tem um diagnóstico de autismo para o seu filho ou para a sua filha. E aí? O que você faz? Como é que você deve proceder? Qual é a experiência que você vai passar? Então a gente vai conversar agora com a pedagoga e também idealizadora de um projeto muito bacana que a gente vai conhecer melhor hoje, chamado Por um Mundo Inclusivo. Está aqui com a gente a Franciane Brígido Félix. Tudo bem, Franciane? Como é que você está? Posso te chamar de Fran? Pode. Posso te chamar de Fran. Maravilha. Tudo bem com você? Boa noite. Tudo bem. Boa noite. Obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite, né? Para conversar um pouquinho sobre isso. Bom, é claro que você não é a primeira, não vai ser a última mãe, né? O pessoal de casa deve estar percebendo, deve estar se perguntando, né? Ah, por que nós vamos falar disso agora, né? Sobre o autismo, não é o dia do autismo? Porque tem também algumas datas, né? Que a gente fala mais sobre isso e tal. Temos o dia 18 de abril. Dia 18 de abril. Então, passou o tempo e tal, mas por que a gente está falando disso? Eu acho que porque você tem uma experiência muito rica e você resolveu se debruçar muito em cima desse assunto, né? Sim. Primeiro, é o Augusto, seu filho. Tem quantos anos ele hoje? Ele vai fazer sete anos em setembro. Tá certo. Agora, como é que foi essa tua... Eu queria tentar descobrir um pouquinho mais do... Como que você chegou até esse projeto por um mundo mais inclusivo? Porque você acha que falta muito disso ainda, espaço para crianças autistas? Como é que você vê isso hoje? Então, nós temos bastante informações hoje porque temos bastante redes sociais, né? E o que falta, na verdade, é a informação chegar nas pessoas, né? Certo. A gente sabe que para que você conheça algo, isso tem que chegar até você, como foi na minha vida, né? Para a gente conhecer o autismo, o autismo teve que bater a minha porta porque eu não conhecia. Eu já tinha ouvido falar, mas eu não tinha a realidade do que era o autismo. Então, quando a gente teve o diagnóstico do meu filho, eu passei a pesquisar para poder entender o que era, para eu poder ajudar ele, né? Para ele poder ter uma vida normal dentro das nossas condições, dentro daquilo que ele conseguiria proporcionar para ele mesmo. Quando foi o diagnóstico? Com um ano e...? Ele teve o diagnóstico com dois anos e quatro meses. Há dois anos e quatro meses. Antes disso, o que aconteceu? Ele era uma criança absolutamente normal. Quando é que vocês descobriram ou começaram a perceber que tinha algo diferente? Ele teve todos os desenvolvimentos de um bebê até um ano de vida, né? Ele alcançou todos os desenvolvimentos de um neném. E aí, a partir de um ano de vida, ele teve a perca desses avanços que ele vinha tendo, no caso, né? Ele balbuciava, ele interagia com o olhar, ele trocava olhar na hora da mamada, ele apontava para o que ele queria, ele brincava, ele acompanhava com o olhar o barulho, a luz. Tudo numa criança normal, né? E, a partir de um ano de vida, ele começou a ter esse retardo, essa perca do desenvolvimento. Certo. Quando a gente resolveu colocar ele na creche, a gente percebeu que ele já não tinha interação social, ele se esquivava desse interesse de brincar com as outras crianças. Ele... você chamava ele pelo nome, ele não atendia, né? Então, ele não tinha essa socialização que ele tem hoje, né? Certo. Ele não tinha. E aí, foi onde acendeu a luz vermelha e eu conversava com o meu marido e eu dizia, vamos atrás, porque eu acho que o Augusto é autista e a gente precisa ajudar ele de alguma forma, né? A escola me ajudou muito na época, os profissionais que trabalhavam com ele dentro de sala foram essenciais para a gente, né? Eles também percebiam, né? Sim, porque eles... como eles já tinham a vivência, né? Dentro de escola, de outras crianças já tinham essa experiência, era com quem a gente podia contar naquele momento para nos dar o alerta e a gente poder realmente correr atrás daquilo para saber se era autista mesmo, né? Então, as professoras que trabalhavam com ele nos davam as dicas, né? Como a gente chegou no diagnóstico dele, que foi descartando outros diagnósticos, né? Como a professora falava, ah, mãe, a gente chama ele, ele não escuta, será que ele tem algum problema de surdez? Mãe, ele fica tateando todos os ambientes, será que ele não tem algum problema de visão? Então, e aí a gente foi descartando os outros diagnósticos até que um ano depois, a gente chegou no diagnóstico de autismo no dia 18 de abril de 2018, né? Exatamente no mês de conscientização do autismo. O autismo, ele tem a sua data no dia 2 de abril, se eu não estou enganada. E aí, no dia 18 de abril, ele teve o diagnóstico dele. A gente passa, assim, por uma fase de luto, muito difícil, porque eu costumo dizer, e eu passei o luto sozinha, porque na época que eu conversava com o meu marido a respeito disso, né? Que eu dizia para ele, ah, o Augusto é autista, vamos atrás, vamos ajudar ele, porque ele precisa da gente, né? E ele negava essa informação, ele achava que não era, que o Augusto era uma criança normal. Eu acabei vivendo o luto sozinha. E aí, quando de fato a gente teve o diagnóstico dele, vamos dizer assim, palpável, porque tínhamos um papel, né? Porque não é feito nenhum exame específico, no caso do Augusto não foi feito, né? Ele levou um choque dentro do consultório e ele ficou sem reação. Ele chorava, 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 não entendia o porquê daquilo que está acontecendo, porque realmente é muito difícil. Não é uma doença terminal, né? Não é algo para que você fique tão nervoso a ponto de... Mas é algo que você vai conviver a sua vida inteira, porque realmente o autismo, ele não tem cura. Qual era o maior medo de vocês nesse momento em que vocês tiveram esse diagnóstico? Surgiu o medo? Qual era? Eu acredito que o nosso maior medo naquela época era justamente como o pai dele tem problemas de coração, né? Ele é cardíaco. Seria o fato de perder o meu marido, né? No caso. E de ter que lidar com a situação sozinha, né? Porque a gente sabe, hoje em dia, você encontra muitas mães solos porque o pai abandona a família, não aceita o diagnóstico, né? Entendi. E o meu medo naquele momento era perder ele como marido e pai. Sim. Tanto perdendo a vida dele, como perdendo ele como pai presente na vida do meu filho por negar o diagnóstico, né? Entendi. E aí eu falava pra ele, não tem necessidade da gente chegar nesse ponto, né? Eu acho que o Augusto, ele precisa da gente ir junto. Entendi. Ele precisa do apoio do pai e da mãe dele pra mostrar pra ele que ele é capaz de conseguir o que ele quer fazer naquele momento, né? Agora assim, quando vocês tiveram que já conviver nesse primeiro ano do diagnóstico, né? Como é que foi o dia a dia e principalmente quando se fala de tratamento? Porque existe um tratamento ou um acompanhamento pra poder desenvolver habilidades do Augusto, de uma criança autista? Quanto antes você tem o diagnóstico e antes você começa a fazer o tratamento, a única pessoa que não perde é a criança, né? Porque quanto mais tarde você tem o diagnóstico, mais perdas a criança tem, né? No nosso caso, o Augusto, ele teve o diagnóstico com dois anos e quatro meses, mas antes mesmo do diagnóstico, eu já intervinha em casa, trabalhando com ele como mãe terapeuta, né? Estimulava ele dentro de casa com aquilo que a gente tinha em casa, pra que ele pudesse ter condições de interagir e socializar com todos, né? Que era uma coisa que ele não sabia de que forma fazer ou não queria e a gente trabalhava aquilo dentro de casa. Até que começamos a terapia de fono com ele, ficamos desde 2019, com a mesma fono, ela foi essencial na vida dele. Na época do diagnóstico, o Félix, ele é músico, é ator, então quando eu falei pra ele, a gente precisa de ti, vamos usar esse teu lado musical, sabe? Ele tem muito interesse pela música, ele despertou muito interesse pela música, então assim, tudo que hoje ele sabe falar, ele aprendeu através da música, que foi quando eu puxei meu marido e falei, vamos junto nessa, ele vai dar muito orgulho pra gente e a gente não vai deixar ele de lado, vamos juntos. Porque parece que o autista, ele desenvolve uma capacidade muito grande de focar em determinada área, né? Tem alguns, por exemplo, eu vejo que na família também tem dois autistas e que eles focaram muito na pintura, no desenho, na arte plástica, né? Tem o lado neurológico deles que dá mais atenção pra determinada atividade, né? Que eles têm mais facilidade. No caso do Augusto, a facilidade dele é através da música mesmo. Entendi, e é pelo canto, ele gosta de cantar, é isso? Tocar. Ah, tocar. Olha só, e tem um instrumento com ele lá? Sim, o papai tem violão, tem guitarra, ele já teve bateria, ele gosta mesmo da música e assim, o aprendizado dele da fala, o que surgiu mesmo, veio através da música que ele ouvia e aí além dele balbuciar, ele começou a falar através da música. E hoje, eu dou graças a Deus que a professora dele, que está alfabetizando ele, alfabetiza através da música, né? Ela usa do lúdico pra alfabetizar as crianças. E ele tá super adaptado, porque é algo que ele consegue através daquilo ali, né? Mas ele tá no ensino curricular normal, não? Ou existe também um ensino específico pro autista? Hoje, ele tá no ensino comum, né? Na escola, ele estuda numa escola pública estadual. Certo. Tem direito a professor auxiliar, né? O segundo professor, então ele tem um segundo professor com ele dentro de sala. Ah, tá bom. E aí, é quem dá atenção devida pra ele, porque lógico, dentro de uma turma com quase 30 crianças, ter uma criança com uma necessidade especial é mais complicado deixá-lo sozinho, né? Então, ele tem, sim, essa professora que dá essa atenção pra ele. Ela adapta as atividades feitas em sala pra ele, porque ele tem alguns problemas de coordenação motora fina. Então, tudo é adaptado pra que ele possa fazer parte daquele momento ali com a turma, né? Agora, teve um momento da tua vida também que você resolveu ir pra pedagogia justamente por causa do filho autista. Me conta como é que foi isso. Como é que você escolheu essa profissão? O que que acontece? Toda menina, geralmente, quando tá lá na sua fase de 6, 7 anos, quer ser professora, né? Eu brincava de ser professora na minha casa, eu tinha meu quadro, meu giz, brincava. E eu tinha essa vontade desde pequena. Quando eu tava fazendo a minha primeira faculdade, eu fiz processos gerenciais, não concluí porque veio a minha gestação. E aí, quando nós tivemos o diagnóstico do Augusto, eu olhei pro meu marido e falei, eu vou fazer pedagogia porque quando eu tiver me formando, ele vai tá na fase de alfabetização. Então, pra não deixar ele perdido dentro de sala, porque a gente não sabe como vai estar a educação até lá, eu vou fazer pedagogia pra poder estimular ele e fazer parte disso com ele. Pra poder ajudá-lo na alfabetização dentro de casa, pra que ele consiga estar acompanhando a turma, pra que ele não se sinta excluído da turma, né? Naquele momento. E aí foi onde eu entrei pra pedagogia, me formo agora em dezembro desse ano, já com a segunda gravidez, né? Ah, agora você tá grávida novamente, que legal. Tá de quantos meses mesmo? Estamos fazendo sete meses. Sete meses. E já sabe se é menino ou menina. Vem um meninão por aí. Vem um meninão também. Qual vai ser o nome? É o Gabriel. Gabriel. Que bacana. Então, quer dizer que ele vai ganhar um irmãozinho? Vai. Em dezembro. E como é que foi isso? Ele se sentiu bem? Ele se sentiu bem? Como é que vocês falaram pra ele? Ele foi o primeiro a ficar sabendo, né? Ah, ele foi o primeiro? Eu fiz o teste de farmácia. Contei pra ele. Ele sabe guardar segredo quando ele quer, né? Ele sabe guardar segredo. Então, eu contei pra ele. Falei que não podíamos falar pro papai que nós íamos fazer uma surpresa. Tá. Fizemos uma surpresa depois de alguns dias que a gente soube. O papai ficou sabendo e aí a família inteira teve a surpresa no Natal, né? A gente resolveu contar de uma forma inusitada, porque não é pra todos, né? Que ele convive, que ele consegue ter um diálogo, né? Sim. Que é como eu tava falando. O Augusto, ele é uma criança que ele sabe conversar. Hoje ele interage com as pessoas. Mas não é com todo mundo que ele desenvolve a fala da forma que deveria desenvolver, né? Às vezes ele fica um pouco retraído e não se sente à vontade pra conversar. Então, a gente resolveu fazer um vídeo mostrando que ele sabe, sim, falar. E, às vezes, ele não se sente à vontade na frente de muitas pessoas. Então... Por isso que o vídeo foi uma saída. Foi uma saída pra contar pra família que ele seria promovido irmão mais velho naquele mês. E você trouxe esse vídeo pra gente ver? Trouxemos, com certeza. Então, vamos dar uma olhada, vamos dar uma olhada, porque você de casa vai ver agora também como é que foi isso. Vamos ver. Oi, família. Eu vou dizer que estou muito feliz de ter vocês e mais Natal para o Nibu. Nos últimos meses não foram passeios, mas juntos tornamos mais velhos. Eu sei que não foi planejado. E dizem para essa família, para trazer todo meu amor. Não sei que muitos não sabem. Vida, o Nibu, são um povo. Temos, tinhoso. Nós gostaria de se houvesse que dentro de mim, tudo reage de forma diferente. E, às vezes, nem eu se lidar com as Nibu. Todas emoções. Se vocês são adultos, muitas vezes não sabem se controlar, imagina eu uma criança de 6 anos. Bom, eu sei que nem tudo dessa vida é planejado. Algumas coisas nos pedem de surpresa. Nos trazem muita felicidade. É assim que estou me sentindo muito feliz. Pois agora, dentro do corpo da mamãe, batem dois corações. Por favor, vamos ver a irmã mais dele. Que esse bebê seja muito bem-vindo a nossa família. Pois amor, eu sei que temos de samba. Feliz Natal. Um beijo. Tchau. Como é que você contou para ele? Foi você que contou para ele? Como é que foi isso? Eu falei para ele que ele ia ter um irmãozinho. Ele entende da maneira dele, né? Sim. Lógico que eu mostrei para ele o teste, o resultado. Eu falei, filho, você vai ter um neném dentro de casa. Mamãe e papai vão te dar um irmãozinho ou uma irmãzinha. Aí ele falava, humano, amana, humano, amana, até a gente saber quem realmente viria. Sim. Mas ele aceitou super bem no começo. Teve ali a fase de recusa do pai dele, que ele ficou com ciúmes do pai. Ah, sim. E aí ele queria fazer tudo comigo. Era escovar dente, tomar banho, comer. Era só com a mamãe. Ele não queria saber do papai. Ele ficou com ciúmes do pai e não queria saber dele. Sim. Até que a gente sentou e explicou, né, filho, não é porque você vai ganhar um irmãozinho ou uma irmãzinha que você precisa fazer isso com o papai. A gente está aqui para cuidar de você e cuidar do humano que está vindo. Então, nós vamos daqui a pouquinho, eu vou querer conhecer ele pessoalmente. Eu acho que o pessoal de casa também quer conhecer pessoalmente o Augusto. Mas a gente vai fazer um breve, rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai entender um pouco melhor também sobre o projeto dela. Por um mundo inclusivo. Vamos saber o que é, são palestras, né, que ela vai fazer e que vão ser muito bacanas para você entender melhor sobre o mundo do autismo, né. E daqui a pouquinho a gente vai conhecer o Augusto também. Sai daí. Estamos de volta mais uma vez aqui com o nosso Conexão ND nesta terça-feira. E a gente está num bate-papo muito bacana aqui com a idealizadora de um projeto chamado Por um Mundo Inclusivo. Ela que é pedagoga e mãe de autista, né, mãe de menino autista, que é a Franciane Félix. Então, Franciane, a gente conversou nesse primeiro bloco, soubemos um pouco do histórico, né, do Augusto, que é seu filho, que vai fazer sete anos agora também. Vai fazer quando? Sete anos? Em setembro. Setembro agora, né. Então, agora você tem esse projeto que é Por um Mundo Inclusivo. Você falou que você entrou na pedagogia justamente para poder ajudá-lo, né, principalmente na questão da alfabetização, para não deixar o teu filho meio perdido e tal, porque você mergulhou nesse mundo junto com ele, né, você e o marido também. Como é que você teve essa ideia de fazer esse projeto Por um Mundo Inclusivo? Qual é a tua ideia, teu objetivo com isso? Esse projeto, ele surgiu, a ideia dele, enquanto eu ainda era estagiária de pedagogia numa escola aqui da região. Por que que a gente resolveu botar esse projeto na prática? Existem muitas crianças, né, nas escolas, que não sabem de que forma lidar com essa criança que é diferente dentro de sala, né? Porque é uma criança que tem lá seus rompantes, porque fica desorganizada, é muito barulho, são muitas informações ao mesmo tempo, e às vezes essa informação, ela não vem de dentro de casa, dos pais dessa criança, né, na verdade, para saber como lidar com aquele amigo, né? E dentro de sala, a gente tem a mesma história, nem sempre o professor, ele está ali para te explicar como lidar com aquele amigo, né? Então, como eu vivenciei algumas situações dentro de sala como estagiária, me coloquei no lugar daquelas mães, daquelas crianças especiais, e aí eu conversei com o meu marido e falei, a gente precisa fazer alguma coisa para mudar, porque dói na gente ver as crianças sendo tratadas por outras crianças daquela forma, por não entenderem como tratar aquele amigo e por que aquele amigo tem esse tipo de reação. E você teve essa experiência, então? Você chegou a ver isso, a perceber isso com o teu filho na escola? Com o meu filho, ainda não, né? Ele é muito bem acolhido dentro de sala, meu marido até brinca que eu sou ciumenta, porque eu chego para buscar ele na escola, as meninas estão tudo em cima dele, estão tudo abraçando, beijando, e Augusto fofinho, Augusto fofinho. Olha só! Eu ainda não tive essa experiência ruim, né, das outras crianças com ele, de certa forma isso é bom, né? Mas a experiência que eu tive como professora me deixou um pouco frustrada e com medo do futuro. Entendi. Porque as crianças são o nosso futuro, né? Então a gente resolveu colocar esse projeto em prática para que a gente possa, de certa forma, ajudar os pais e os profissionais a saberem como explicar para essas crianças, a como lidar com essas crianças que são diferentes, porque nós somos diferentes, né? Não é só uma criança que tem o transtorno do espectro autista, mas nós somos diferentes. Eu não sou igual a você, você não é igual ao meu marido, meu marido não é igual a mim. Sem dúvida. Nós somos todos diferentes, né? Então resolvemos colocar esse projeto em prática dentro das escolas, primeiro, né? Para que os profissionais que atuam ali dentro daquela escola saibam como lidar com aquelas crianças e porque nem sempre a gente vai encontrar as crianças bem, né? Existem ali situações que acontecem que deixam a criança desregulada e você precisa, de certa forma, acolher aquela criança. A gente está vendo umas imagens aqui, olha só, o pai e a mãe com ele, né? Com o Augusto. Essa idade... Olha, essa daí ele tinha quantos aninhos, mais ou menos? Ou tinha meses, talvez? Aí ele tinha meses, ele tinha seus seis, sete meses. Entendi, olha só, bocão, dois dentinhos. Já estava próximo de fazer um ano. Olha que legal. Será que ele está vendo? Olha, ele está aqui no estúdio e ele está olhando as fotos aqui também no telão, olha. Vamos ver. Vamos ver a hora que ele vai entrar aqui com a gente. E aí vocês, claro, já tinham... Aqui já tínhamos o diagnóstico. Já tinha o diagnóstico, entendi. Olha, ele já está aqui entrando no estúdio com a gente, olha. Quem é esse, menino? Vem cá, senta aqui com a mãe. Oi, Augusto. Vem cá, senta aqui no meu colhinho. Augusto, agora ele gostou. Ah, ele quer ficar sentado ali no cenário. Então, e aí? Como você estava contando? Ele está tirando o sapato. Está tirando o sapato. Tem problema. Pode ficar à vontade. É uma das sensibilidades que ele tem, né? É uma das sensibilidades que ele tem. Ele vai querer ficar sem a meia, mas ele não vai conseguir pensar de meia calça. Ah, entendi. Mas esse foi um dos motivos que nos levou também a ter o diagnóstico, porque ele tem essas sensibilidades com os pés, as mãos e a cabeça que ele, na época, não conseguia usar touca, não conseguia usar luvas, né? Ah, entendi. E aí, hoje, ainda temos essa dificuldade com os pés. É difícil de manter. Deixar ele com o tênis, por exemplo. Mas isso é normal, então, para quem tem o espectro autista. Sim, é super comum. Andar na ponta dos pés também é comum. Ah, é? Agora ele saiu e foi lá para outro estúdio. Foi lá para outro estúdio, Augusto. Ele gosta de conhecer os ambientes. Aqui, é um exemplo de uma estereotipia. Ele olhando para a mãozinha e fazendo esse movimento, né? Ali foi uma foto. Ah, entendi. Que foi um dos motivos também da gente... De ter levado o diagnóstico, né? Olha só. Quer dizer, a criança dá vários sinais, né? Ela vai dando vários sinais, né? Meu amor. Ó, o Augusto está aqui, dando beijinho à mãe. Quer sentar ali com a mamãe? Vem cá. Agora ele quer o pai. O pai está aqui atrás. Opa. Opa. Ó, ficou na frente da câmera. É isso aí. Dá uma olhadinha para a câmera, Augusto. Olha a câmera ali. Está tímido, está tímido. Enfim. Agora, nessa idade que ele está, vai fazer sete anos, né? Sim. E você está com esse projeto muito bacana. Você pretende também agora colocar em outras escolas. E são palestras que você está levando para as escolas e empresas também, né? Sim. A ideia dessa palestra é mostrar a nossa realidade, a nossa vivência, né? Porque o autismo, como eu te falei, a gente só conheceu quando ele bateu a nossa porta. Então, eu não posso falar aquilo que eu não sei. Aquilo que eu não conheço, aquilo que eu não vivo, né? Então, as nossas palestras, elas acontecem de uma forma de conversa, como a gente está tendo aqui, né? Uma forma mais intimista para que as pessoas não fiquem acuadas para fazer qualquer tipo de pergunta. Eu respondo aquilo que eu sei sobre aquilo que eu vivo, né? Sim. Da experiência do meu filho. Claro. Da vivência que a gente tem com ele desde o diagnóstico, né? Desde quando a gente passou a desconfiar até os dias de hoje. Certo. Isso é o que se resume a nossa palestra. E dentro dessa tua palestra, por exemplo, quando você já fez a tua primeira palestra, tem muitas perguntas, quer dizer, qual é a maior dúvida quando as pessoas te ouvem falando sobre essa experiência? É exatamente sobre como lidar com a criança, porque as crianças, elas são diferentes, né? Mesmo o autista, nenhum deles é igual, né? Cada autista tem ali as suas características e a gente tem que saber como lidar com cada um deles, né? Você já viu outros autistas também? Por exemplo, comparando com o seu filho, o seu filho tem determinadas características e outros vão ter outras características também. Sim, são diversas. É um espectro, né? O transtorno do espectro autista. Então, não tem como generalizar o autismo, né? Cada criança é do seu jeitinho, tem as suas características que se enquadram dentro do espectro, né? Sim. Então, acontece sim das crianças terem os seus rompantes, terem as suas desordens de não querer estar naquele espaço, naquele momento, porque estão incomodadas onde estão por conta das luzes, do barulho, enfim. São diversas informações que para ele podem estar incomodando e atrapalhando de certa forma para ele, né? E aí você tem que saber lidar com aquela situação. Então, você tem que saber acolher aquela criança. Tem criança que não gosta de abraço, né? O Augusto já não é uma criança que não gosta de abraço. Ele é uma criança que aceita, né? Mas durante um determinado tempo, se você ficar ali apertando, se focando, ele já fica agoniado, né? Sim. Então, é o saber explicar para aqueles profissionais que estão ali naquele local a como lidar com aquele tipo de criança, a respeitar aquela criança, porque ele tem o espaço dele e ele precisa disso. Entender, por exemplo, né? Como é que ele lida com os próprios sentimentos, como é que ele lida com as outras crianças e ter esse respeito e esse espaço. Isso é como a gente passou no vídeo ali, né? Se nós que somos adultos não sabemos lidar com os nossos sentimentos, imagina uma criança, né? É complicado também para eles. Eu acho que o outro desafio que vocês podem ter daqui para frente, eu acho que vocês vão experimentar isso, né? E vão experienciar também. Quer dizer, vai ser uma experiência contínua. A vida adulta, como é que vocês percebem isso se junto com os médicos, né? As pessoas, os profissionais que acompanham já o Augusto desde cedo. Como é que vocês têm essa expectativa da vida adulta? Então, o que que acontece? O diagnóstico, quando ele é precoce e a gente entra com o tratamento precoce, ele é justamente para tentar fazer com que essa criança se torne um adulto independente. Ah, certo. Então, o que a gente espera dele é que realmente ele seja um adulto independente. Que ele consiga não ter medo da sociedade, né? Que ele consiga, de fato, trabalhar, que ele consiga, se ele quiser fazer faculdade, estudar. Que ele consiga chegar onde ele quer chegar, porque nós vamos estar aqui para apoiar, né? Por mais que ele tenha medo, por mais que ele tenha insegurança, ele pode se sentir inseguro, mas a gente vai estar aqui para dizer para ele, vai filho, a gente está aqui para te dar o suporte que tu precisa, né? É isso que a gente faz desde sempre. Ele tinha medo de andar em tobogãs e brincar no parquinho. Como é que está? Tudo bem? Justamente porque ele tinha medo daquilo que ele não tocava o solo. O que que ele está... Vai até ali? Ah, vai até ali. Para ele vir até aqui, né? Para ele vir até aqui. Ele tinha medo daquilo que não tinha nada sobre os pés dele. E a gente nunca deixou ele ficar frustrado com aquela brincadeira, né? A gente sempre deu o apoio para ele, para que ele pudesse ter coragem de fazer aquilo sozinho. E assim vai ser a vida toda. Enquanto nós estivermos vivos, estaremos aqui para dar esse apoio para ele, para que ele não desista daquilo que ele quer. Claro. E se ele quiser, por exemplo, o mundo da música, que é o que tudo indica que ele vai buscar, né? Essa questão da música. Vocês vão apoiar também, né? Vamos, com certeza. Olha só. Está se sentindo à vontade aqui no estúdio, né? Quando... Uma coisa que eu tenho curiosidade também. Quando a gente fala de autismo... Quando a gente fala do autista, dando gargalhada com o pai. Ó, o pai está pedindo para ir ali. Vai lá dar um abraço no papai. Ai, meu Deus. Caiu. Caiu. Foi para o chão. Agora assim, se fosse dizer o que é o autismo, todo mundo tem uma visão do que é o autismo. Ah, o autismo pode ser uma falta de alguma coisa e tal. Como é que se define hoje, na ciência mesmo, na medicina, o autismo? Quer dizer, a criança não vai ter o quê? Se é que dá para dizer isso. Eu acredito que a criança só não vai ter se ela realmente não tiver o apoio que ela precisa. Entendi. Porque ela pode ter tudo. Com toda certeza. Ela pode fazer o que ela quiser. Eu costumo dizer, nós costumamos dizer, né? Que o transtorno do espectro autista, ele veio bater a nossa porta para nos mostrar o que de fato é o amor. Porque essa troca que existe entre pais e uma criança atípica, ela é grandiosa. Desde que você consiga dar esse suporte para a sua criança, ele vai te mostrar o mundo de uma outra forma que você não conhecia. É o que é o nosso caso. Quando eu descobri a gravidez do Augusto, eu fiz uma carta para o papai onde eu dizia, através dele, que o Augusto, ele nos traria muito mais motivos para sorrir do que a gente levaria a felicidade para ele. E de fato, isso realmente acontece. Ele é uma criança que nos surpreende a cada dia, né? Ele evolui de uma forma esplendorosa que espanta, de fato, a gente. Mas, no fundo, no fundo, a gente sabe que isso tudo é porque a gente dá esse apoio para ele, né? A gente não desiste dele. A gente dá esse suporte para que ele possa ser uma criança independente, para que ele se tome esse adulto independente, né? Então, o diagnóstico precoce, ele é, sim, importantíssimo, né? Se você tem a desconfiança que o seu filho possa ser autista, ou que tem o filho de um amigo, de um parente, que você acha que tem alguma dificuldade no aprendizado, que não está ali desenvolvendo na idade que já era para estar desenvolvendo, alerta, porque alertar não custa, né? Quanto antes essa criança tiver o diagnóstico e ser tratada, melhor vai ser para ela. Mostra eles ali, Mumu. Mumu, acho que consegue mostrar, Mumu. Ele está ali, junto com o paizão, o paizão Nelson Félix, nosso querido, né? Nelson Félix. Agora, enquanto a gente está mostrando eles ali, ó, manda um beijinho para a câmera, manda um beijinho para a câmera lá, ó. Isso! Que bonitão. A cara do pai, né? A cara do pai. Qual é a maior lição, Fran, que até hoje ele já deu para vocês? Olha. Ou algumas lições, né? Que ele tem demonstrado para vocês. Eu vou citar novamente o amor. O amor. O amor. Entendi. Ele uniu mais vocês, talvez? Com toda certeza. Nós tivemos uma fase que vivemos ali separados, quando ele tinha seis, sete meses, e aí voltamos quando ele já tinha um ano e dois, mais ou menos, e em seguida tivemos o diagnóstico. Então, ele fez, sim, com que a gente olhasse um para a cara do outro e falasse, vamos juntos nessa. Ele precisa da gente. Então, a gente é, sim, muito mais unidos hoje por conta dele. Porque ele é tudo para a gente, de fato. Sem dúvida. Ele é o amor das nossas vidas. E é muito bacana porque vocês demonstram com isso que o que poderia ter sido um grande problema, uma grande dificuldade, vocês inverteram isso para uma questão de crescimento dos três juntos, né? Com certeza. Eu acho que é a grande mensagem que vocês dão para os pais de pessoas, de crianças autistas, né? Que é justamente não desistir e tentar entender o problema e levar adiante para que essa evolução aconteça, né? É, de fato, não levar o autismo como um fardo, né? Mas sim acreditar que esse diagnóstico veio para a sua família para que você possa ser algo útil, vamos dizer assim, na vida daquela pessoa. Porque é só um diagnóstico. Isso não vai impedir aquela criança de viver uma vida normal em sociedade. Já tem uma data para a tua próxima palestra? Ou não? Estamos agendando. Estamos agendando, é. Estamos agendando. Tem o teu telefone, o teu Instagram, para as pessoas também entrarem em contato com você que queiram saber mais da tua história. Temos o arroba por um mundo inclusivo, né? Arroba por um mundo inclusivo. Inclusivo. Isso, lá pode entrar em contato pelo direct mesmo ou se quiserem o WhatsApp, daí é o 489-9689-0226. Fala direto comigo. Maravilha. Fran, muito prazer te conhecer. Parabéns pela caminhada que vocês estão tendo junto com o Nelson, junto com o Augusto. Vamos mostrar mais uma vez o Augusto aqui, ó. Vai ali com a mamãe. Dá um abraço. Hum, lindão. Que bonitinho. Meu Deus do céu. Gente, obrigado pela audiência também. Semana que vem a gente está de volta. Aliás, amanhã é quarta-feira, né? Quarta-feira a gente está de volta aqui no nosso Conexão ND. E na próxima terça a gente está de volta também. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho